Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br Os melhores jogos com os melhores preços Acessem www.zigstore.com.br e confira Escalopa-lopa! Olá pessoas, eu sou o Suaza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E hoje eu vou falar de ciência Uma coisa que tira o sono de muitas pessoas É o medo de que algum dia caia um asteroide na Terra E que isso provoque a extinção da vida por aqui Isso seria um tipo de tragédia inevitável, certo? Bom, talvez A NASA, a Agência Espacial Americana E a ESA, que é a Agência Espacial Europeia Anunciaram uma nova missão conjunta Que tem como objetivo desviar um asteroide de sua rota A missão, batizada de AIDA Que quer dizer Avaliação de Impacto e Desvio de Asteroide Já tem até um alvo É um sistema binário Que é composto por um asteroide maior O Didymus Parece o nome de Pokémon, né? Didymus Que possui mais ou menos 750 metros de comprimento E outro que orbita O Didymun Nossa, esse tem mais nome de Pokémon ainda Que tem 160 metros Antes que vocês entrem em pânico Esses dois asteroides não representam nenhum perigo para a Terra Eles não estão em rota de colisão conosco Essa missão tem como objetivo ser um teste preventivo Agora vamos entender como que vai ser o teste Os cientistas vão enviar duas espaçonaves para a rocha que orbita o asteroide maior Chegando lá, uma dessas naves irá disparar uma sonda Que atingirá o corpo celeste E o empurrará para fora de seu curso Enquanto isso, a outra nave voará ao redor do asteroide Didymun Para obter medições sobre a massa e densidade E também avaliar o sucesso do teste Se tudo der certo Os cientistas esperam que os resultados Ajudem a avaliar a possibilidade de atingir um asteroide perigoso Caso algum entre em rota de colisão conosco Além do teste A missão também irá estudar um asteroide binário pela primeira vez Os cientistas esperam avaliar a composição do material Ejetado pelo impacto com a sonda E em seguida, analisar a cratera resultante A ideia é lançar esses equipamentos em 2020 Para atingir os asteroides em 2022 Aí eu sei que alguns devem se perguntar aí nos comentários Mas então não dará tempo de desviar o asteroide Que irá acertar a Terra em 2019? Eu falo isso porque já vi muitas pessoas comentarem sobre isso aqui nos comentários O asteroide a qual vocês se referem É o 2002 NT7 Ele tem 2 km de diâmetro E foi descoberto em 9 de julho de 2002 Inicialmente, os cientistas achavam Que havia uma pequena possibilidade De ele colidir com a Terra em 2019 Mas as últimas observações, porém Concluíram que o asteroide vai passar bem longe do planeta nessa data Existe uma pequena chance dele passar perto da gente em 2060 Mas é uma chance bem remota Então não existe motivos para se assustar Eu acho que é bom que os cientistas Descubram maneiras de desviar asteroides da Terra Assim os charlatões que pregam o fim do mundo a cada 3 meses Terão que ser mais criativos em suas profecias Ou então tomar vergonha na cara E procurar o que fazer Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar, temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição E nós também temos um site que é o www.poligonautas.com Para você que gosta de cinema, quadrinhos e etc E lembrando que ele é atualizado toda hora Enfim, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Hasta